Porcaria essa... Ô velho, desculpa, opa, tá gravando? Pessoal, porra velho, vocês perdem tempo com isso daqui? Vamos parar com isso, isso aqui não resolve. A gente vai explicar porquê. Então já desolário, compartilha, se inscreve nesse canal porque aqui a gente desmistifica toda essa palhaçada. E outra, né? Eu peço a ajuda de vocês porque olha quem comanda todas as minhas redes sociais. Mas o Zezinho, mensageiro da morte, bava de cemitério, morreu de tribolona, 10 gramas por semana, de chapeuzinho fumando aqui dentro do estudo. Vai saber que esse cara fuma, vai se lascar. Primeiro, pessoal, olha só, tudo isso daqui, tudo isso, essa palhaçada aqui é uma tendência, é uma tendência que você não vai sentir. O que está mais ou menos relacionado, ela, ó, tá vendo? A ponta do pé pra fora pega a parte de dentro. Tu não vai sentir isso daí, velho. Tu não vai sentir. Agora lá do outro lado, olha lá, o verdinho. Junta a ponta do pé pra dentro e você pega a parte de fora. Isso não vai acontecer, velho. Cara, primeiro, ó, já vou adiantar aqui pra vocês. Primeiro, olha lá o azulzinho. O do meio. Pé apontado pra frente que é o mais seguro. Faça o que funciona e é o mais seguro. O mais seguro é trabalhar a panturrilha do meio ali e usar os produtos da Growth. Maior qualidade, maior variedade. É por isso que eu tô com a Growth. É por isso que eu tenho um cupom RADCORE. O cupom RADCORE de desconto pra você usar direto no site da Growth. Pra pegar a melhor linha de suplementos. Aqui, velho, eu tô usando a creatina, a beta-alanina. Coisas que funcionam. O Whey Protein, que é uma proteína de alto valor biológico. Porque se você fizer um trabalho bacana do meio ali, de panturrilha, e não ter uma proteína pra transformar isso em massa muscular, joga dinheiro fora, velho. Então usa o meu cupom RADCORE. RADCORE. Calma, Zezinho. Zezinho fica cochichando aqui de desconto. E vai direto no site, velho. Vai direto no site. Porque o que mais tem é produto falsificado. Garanta a sua qualidade direto no site. Então, pessoal, o que que acontece? Ó, o do meio ali é onde o seu tornozelo... Ah, primeiro, primeiro, peraí, primeiro. Maurício, por que minha panturrilha não vai sentir? Ô, irmão, tira uma foto da sua panturrilha. Tá, eu também estou junto com vocês. Minha panturrilha não é lá essas coisas. Mas tira uma foto. Você acha que você vai... Se você for pegar... Ó, vamos lá. Você vai pegar essa primeira posição aqui dos pés pra fora pra pegar a panturrilha pra parte de dentro. Faz isso por 10 anos. Não vai acontecer nada. Talvez, de uma maneira interna, o gastroquinêmio medial, que é a panturrilha do lado de dentro, talvez ele seja mais acionado em um esquema meio de fisioterapia. Talvez, mas você não vai ver brotar uma panturrilha do lado de dentro, gastroquinêmio medial maior. Nossa, esse lado vai juntar uma panturrilha com o maior... Não vai, velho. Não vai. Não vai, velho. Tá? Talvez funcionaria pra um físico turista que tem uma puta de uma panturrilha. Já toda... Assim, é 4% de gordura que você vê ali. Olha pra sua panturrilha, velho. Não vai acontecer nada. Tá? Mas eu vou deixar o melhor pro final. Então, do mesmo jeito, o outro lado ali, velho. Não vai acontecer nada. Se você passar 10 anos fazendo a panturrilha ali do verdinho com o pé apontado pra dentro pra tentar pegar a parte de fora, gastroquinêmio lateral. Não vai, velho. Olha pra sua panturrilha, velho. Tá cheio de gordurinha ali que você não vai ver nada. Então, é o seguinte. O trabalho mais seguro é o do meio ali, ó. Pé apontado pra frente. É onde você consegue colocar mais carga. É disso que a gente fala lá dentro do Ganha Força e Pé de Banha. A maior comunidade do Brasil de dieta, treino e postura pra você focar no melhor. Onde você consegue ter resultado mesmo. Que é ali do meio. E isso a gente faz com todos os grupos musculares lá dentro. Link tá aqui, pô! Link na descrição, comentário fixado. Depois vai lá ver. Lá. Depois você vai ver lá na parte todos os alunos que estão tendo resultados sem fazer essas frescuradas aqui, velho. mas... Olha só. Depois o pessoal se machuca... Olha só. Vou arrematar aqui. Taz assim. Depois o pessoal se machuca e você não sabe porquê. Porque, ó, esse trabalho do meio... Olha só. Olha os trabalhos laterais aqui. Tá vendo? Ó, o ver... O... Não, olha lá. Olha lá. O verdinho parte de fora e o vermelho parte de dentro. Isso... Olha só do jeito que estão os pés. Olha só do jeito que estão os pés. Aí você vai fazer essa panturrilha que o rapaz tá fazendo com o peso em cima com o tornozelo torcido. Com os membros inferiores fora de uma postura bacana pra receber carga. Ó, teu tornozelo tá top, né, velho? Teu tornozelo, teu joelho tá top pra cacete. Aí você faz isso tudo torcido com o peso em cima. Depois é a musculação... É a musculação que machuca, né, velho? Que machuca essas palhaçadas que vocês ficam fazendo se torcendo todo. Para, velho! Você fez ali do meio tudo vai trabalhar de forma bacana e segura. É isso que a gente fala dentro do Ganha Força e Pé de Banha. Para! Para!